Campo Campo Dula tinka pera Capturar Lugar onde se continham os frutos e os animais. A palavra designava um terreno plano, circunscrito. Batalha Campal Era uma batalha levada a cabo num campo aberto e plano. A palavra alemã Camp significa combate. E nos arredores de Roma ficava o Campo de Marte, o terreno onde treinavam os soldados. O Campo era o lugar da criação e do combate. Era a arena em que a vida e a morte se decidiam. Mais alto, grande! Mais, cima! Mais, cima! Fimão! Ta-da-da! Fimão! 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 As perca, aliás! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.